Estamos na Semana Nacional da Vida, comemorada entre os dias 1º e 8 de outubro. E esse é um assunto para o Padre Inácio, no quadro Opinião. O mês de outubro é um mês que nos traz várias comemorações, várias celebrações. E entre elas, nós celebramos uma semana muito importante. A partir do dia 1º, nós celebramos em toda a Igreja do Brasil a Semana Nacional da Vida, que vai nos levar depois à celebração do Dia do Nasciduro. O setor da família da CNBB está propondo para nós, neste ano, toda a reflexão ao redor de um tema. Família Santuário da Vida. Isto porque, numa sociedade, num mundo que agride a vida, a Igreja e cada um de nós, somos chamados a promover, defender e ajudar a continuar a vida, desde a sua origem até o seu fim e fim natural. Por isso, é importante que nós, cristãos, estejamos bem atentos. É importante que nós, cristãos, estejamos bem conscientes, porque este é o nosso papel na sociedade. Por que celebrar a Semana da Vida até o Dia do Nasciduro? Porque talvez a criança é aquela que, entre todos os grupos humanos da nossa sociedade, é a mais fragilizada, é a mais vulnerável. Pobre de uma sociedade, pobre de uma família, que não cuide de suas crianças como precisava cuidar. O país não tem futuro, a sociedade não tem futuro. Semana Nacional da Vida, ajudando a transformar a família num verdadeiro santuário da vida.